Nesse mês de julho, a lei que criou o microempreendedor individual completou 10 anos. Em uma década, mais de 8 milhões de trabalhadores foram inscritos no cadastro do MEI, como é conhecido. A formalização dos microempreendedores garante acesso a direitos como previdência, auxílio-doença e salário-maternidade. A história da Priscila com tecidos e agulhas começou há 10 anos. E foi por acaso, quando ganhou uma máquina de costura de presente da mãe, o que era para ser um passatempo, virou paixão e também trabalho. Eu senti que era aquilo que eu deveria fazer para a minha vida inteira, sabe? Foi como se eu estivesse realmente encontrando o meu dom, sabe? O que eu deveria seguir. Para criar a própria marca, Priscila se formalizou como microempreendedora individual. Hoje, ela ensina costura para mais de 100 alunos que consideram a profissão uma arte. Neste mês de julho, a legislação que criou o microempreendedor individual completa há 10 anos. A norma permitiu que milhares de pessoas, como a Priscila, pudessem sair da informalidade e atuar no mercado de trabalho com mais segurança. Atualmente, o país conta com mais de 8 milhões e 600 mil microempreendedores individuais. Tirar proveito da formalidade, por exemplo, comprar com nota, vender com nota, acessar um crédito em condições mais vantajosas, não é? Além de tudo, permite uma coisa que é muito importante, que é a questão da autoestima. O empreendedor que está com a vida em dia, não é? Ele se sente, de fato, mais encorajado e apoiado para crescer. A formalização como MEI traz uma série de vantagens. O CNPJ permite acessar serviços e produtos financeiros e emitir notas fiscais. Enquadrados no Simples Nacional, esses profissionais ficam isentos de tributos federais, como PIS e COFINS, e ainda podem acessar benefícios, como auxílio doença e salário maternidade. Para se tornar MEI, é preciso ter um teto de faturamento de até 81 mil reais por ano. O MEI, quando você paga ele, você paga também a previdência, então ele vai em um valor para isso, então você tem uma aposentadoria garantida no futuro, então é como se você estivesse trabalhando em uma empresa mesmo, só que você trabalhando para você, então tem essa segurança. Quem quiser se formalizar como MEI, basta acessar o portal do empreendedor. O processo é rápido e sem burocracia. Em apenas 15 minutos, o microempreendedor já pode ter no CNPJ.